É segunda-feira, meu povo! Início de semana! Vamos falar de futebol aqui no IMG News. O Coruripe começou a semana de estreia da Série D com muito trabalho. Treinos técnicos e físicos fazem parte da programação do time que vai enfrentar o Vitória da Conquista no próximo domingo, no interior baiano. O técnico, Elenilson Santos, terá à disposição praticamente todos os jogadores contratados. E o asa... Eita, asa de arabiraca! O time faz aniversário neste mês, no setembro, Alvinegro. E vai ter live de aniversário no dia 25 com a presença de vários artistas, sorteios de prêmios e brindes. E a participação mais que especial da galera da Imaginete e da ImagemTV. Quer ficar bem informado? Acompanhe o IMG News. Oferecimento, Ótica Souza, aqui! Sua visão é garantida! Acompanhe o IMG News.